Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sábado estamos a dar início a mais um vídeo como eu referi no último vídeo que vocês viram, vamos então a cebuli do jantar, o ano passado por esta altura fizemos exatamente um vídeo onde fomos jantar com os nossos amigos, hoje a minha sobrinha também veio, há amigos que gostam de aparecer, há outros que nem tanto, portanto hoje tenho que respeitar mais a parte daqueles que não gostam tanto de aparecer, mas o recinto em si, o espaço, vou partilhar com vocês, vou partilhar o que é que vai ser a comidinha, nós tivemos que escolher previamente para que tudo fosse reservado com antecedência e vou-vos mostrar também as paisagens lindíssimas que nós temos aqui no norte. Amanhã este vídeo irá continuar porque amanhã iremos com a Sandra ao senhor de Matozinhos. Eu acho que o António este fim de semana vai levar uma injeção de festas. E eu, ah não, eu tenho que falar, eu tenho que dizer festa, então olha, foi a festa de Serralos, estava a trabalhar, foi a festa de São Matozinhos, estava a trabalhar, a festa de Primaveração, estava a trabalhar, então mais festa que esta não pode haver e depois os próprios clientes dão uma grande festa. Bem, como eu tinha referido no último vídeo, este final de semana estamos em casa, eu no caso estou, ele já trabalhou hoje, trabalhou de noite, hoje é feriado, não é? E hoje é feriado sábado, exatamente, e amanhã é o nosso descanso, o que foi muito, muito bom, consegui juntar então uns dois dias para uma pessoa descansar um bocadinho. E como eu referi e limpei a casa no último vídeo, está tudo mais ou menos organizado, só falta mesmo dar um jeito nas roupas e há que também curtir um bocadinho a vida e estar um bocadinho com as pessoas que nós gostamos. Temos uma vida social, que é B, que é B, quanto baste, porque nós também gostamos muito de estar no nosso cantinho, mas também gostamos muito de estar com as pessoas que gostamos, não é? Prontos. Se vir o vídeo até ao fim e gostar, não hesitem em deixar o seu gosto, se é novo por cá, caiu aqui de paraquedas no canal, não nos conhece muito bem, temos muitos vídeos, já temos 300 e muitos vídeos para trás, onde pode ficar a conhecer um bocadinho da nossa família, estamos a construir uma casinha, vendemos a nossa casa antiga, a nossa vida está um bocadinho confusa neste momento, mas bora para a frente que terás vingente e não tarda nada, tudo voltará ao normal. Portanto, vou-vos mostrar então até lá chegarmos, vamos nos encontrar com a Marina pelo caminho e até lá chegarmos vou-vos mostrar um bocadinho das paisagens aqui do norte, ali para os lados dentro dos rios, que são lindíssimas. Portanto, sem mais conversas, bora lá. Ah, e se vir o vídeo até ao fim e gostar, não hesita, deixe ao seu gosto, que é muito importante aqui no canal. E sem mais conversas, bora lá para o vídeo. Ela leva ali uma criança muito bonita, duas crianças muito bonitas. Não dizes nada? Olá! Ah, estava a ver que não. Eles hoje tiraram a mãe do sério. Estão naquela fase que estão assim em ponto de reboçado, sabem? A passar ali da fase do tunico, fase de criança para a adolescência. Está a ser um bocadinho complicada, mas com paciência a gente chega lá. Bem, gente, sem mais conversas, bora lá para o vídeo. E aos depois, quer-se dizer que a estrada dentro dos rios é assim muito chata e muito perigosa. E nós já estamos para a frente. Eu acho que já estamos para a frente, costuma. Eu disse ao António que não, mas eu acho que já estamos. E agora continuamos aqui, só que agora estamos assim um bocado longe do rio. Portanto, quando eu chegar mais pertinho do rio, eu mostro se é que vai haver rio para estes lados, não é, gente? Ah, rio. Ah, rio Douro. Ah, rio Douro, só que nós vamos um bocadinho distante. Nós é que fugimos dele. Exatamente, era muito mais bonito a paisagem, vá, se nós viéssemos do Freixo, não é? Mas para nós, como era muito mais longe, eu esqueci-me da Supromenor e não viemos pelo Freixo. E rio Abis está, olha, podias parar aqui, calacinha aqui, vinha-nos. Aqui numa curva. Já tens medo que venha um caminhão? É um sítio perigoso. Ah, eu me sinto perigoso, está bem, então. Esta estrada é perigosa. Há um bocadinho, veja. Aqui é mal jeitoso, não, aqui não, aqui é mal jeitoso. Também não, vai ver nada. É. Isto, curvas contra curvas, curvas contra curvas, porque a marina ainda está para trás. Ih, mas já se vê o rio, adoro estas paisagens aqui do rio Douro. Olha aqui. São maravilhosas. Para ficar assim o dia a caíra, que bom. Olha, aqui também podias ter parado. É, como é? Ah, ainda não se... Olha aquela casa ali, que máximo, não se consegue ver. Uma casa assim em pedra. Aqui é que é perigoso, não? Olha, vamos parar. Eu vou sair um bocadinho fora do carro para vocês verem. Bem, estas paisagens aqui, olhem, são de cortar a respiração completamente. Olhem, vêm ali. Fantástico mesmo. Estamos assim, um pouco de mal estacionados. Estamos assim numa curva. Mas pronto, eles depois vêm dali de cima. E nós estamos por aqui. Os arinhos e o rio Douro, coisa mais linda. O que foi? O que foi? É muito lindo o rio Douro. Muito, muito, muito lindo mesmo. Não tem uma praia fluvial. O que passa? Carinho? Quero um abraço. Queres um abraço da mãe? Oh, meu Deus. Esta criança, muitos abraços que eu dou a mãe. Estou. E tu não queres um abraço da mãe? Estou. Estou. As meninas mais antigas do canal lembram-se qual foi a minha raça. O ano passado, quando eu cheguei à festa, comecei-me a rir e disse, é isto a festa? A peste, já vêm lá atrás, já vêm atrás de nós, já chegaram à nossa beira. E eu acho que a reação dela vai ser a mesma, é isto a festa? Mas aquilo é simpático, eu acredito em que é. Para estar ali um bocadinho, a conviver, é porreiro. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, já chegamos. Agora, agora, vamos estacionar. Pensa atrás desta senhora, não anda? Agora é arranjar um buraquito para estacionar, pois. Bem, chegamos à festa, gente. Vamos lá comer. Olá, pombinha. É lindo. As crianças divertem-se. Está ali uma animação fantástica. Ora, broinha canseira para começar. E as belas papas que se arrabulham. Olha, pomba, quem é que te traz a comer papinhas? A tia, a tia, a tia. Estão boas, não estão? Estão muito boas. Maravilha, adoro. Olha, chegou o rancho, olha. E aí Tchau. E aí E aí E aí Aplausos 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 As crianças já estão todas a comer preguinhas não estás a comer, estás, estás, filha agora falta a minha O cachorro estava bom, o pão é que não mas estava bom mas estava bom maravilhoso Aplausos 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 Bem o bolinho de cenoura está de categoria, está muito, muito, muito bom Bem o bolinho de cenoura está de categoria, está muito, muito, muito bonito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, 10h25 da manhã, acabei de acordar, vou tomar o meu capuchino e a minha torradinha com o Filadélfia. Nasci aqui com uma espinha, gente. Olhem, ontem divertimos-nos mesmo assim. Foi bom. A Dona Luísa é um espetáculo, aquela mulher. A mãe da Ruth, ela dança, ela canta, ela foi lá para o meio do palco, era tudo dela. Olha, eu gostei muito, por acaso gostei. Pois, lá vamos nós outra vez, não é? Vou fazer o almacinho. Tenho roupa para passar, mas estou com preguiça assim mesmo. À flor da pele, não sei se vou passar a roupa ou não. Também se não passar, ninguém é bem cá passar por mim. Amanhã também é dia. Mas pronto, mas deveria deixar tudo prontinho para durante a semana, não era? Só que assim, há um ditado antigo, quem vai à festa no outro dia não presta. E é bem verdade. Quem vai à festa no outro dia não presta. Os meninos ainda estão a dormir, às 10h25 da manhã. E eu confesso que acordei porque a ticha estava fartinha de gemer. Porque queria ir fazer xixi. E então eu a pressenti, não é? E fui lá levá-la a fazer xixi. Porque senão ainda era capaz de estar na cama a dormir. E estava muito bem. Estava-me a saber muito bem. É daquele, eu ultimamente ando assim mais para o relax, para descansar um bocadinho. Olhem que rico o capuchinho, gente. É daquelas coisas que me sabem tão bem de manhã. É mesmo o capuchinho. Lá com a história dos ovos. Esqueçam, gente. Eu respeito quem come. Mas um capuchinozinho e uma fatinha de pão. Ah, meu Deus do céu. É tudo na vida. Bem, vou continuar aqui a tomar um pequeno almoço solitário, não é? Porque eu estou aqui sozinha. E depois a ver se ganho vontade para fazer alguma coisa. Mas se não, vamos para a festa e está feito. Já acordaste-se? Já. Estás a descascar batatinhas? Estou. Já estou habituada a sair atrás e ir a fazer alguma coisa. Ah, é? Bem, eu estou com um ar de que só não apeteço fugir. Não apetecia fazer nada hoje. Já apetecia me sair e almoçar fora. Isso é só para os fracos. Tipo gente chique. Mas não dá. A nossa realidade não é essa. Não é? Claro que não. Temos mais coisas a pensar. Olha, não precisa dos frascos. Não tem culpa que esteja em água. Enquanto ele está a descascar as batatas, eu pus aqui um bocadinho de banho a aquecer para fazer a carne. Ah, é? Panha de quê? De porco? Não, de porca. Olha-te a Deus. Eu tenho o filho mais refilão à face da terra. Mas também tem um coraçãozinho. Olha, olha-lhe ela fazer a caminha à mãe. Mas é, refilão todos os dias. Respondão todos os dias. Mas olha, esta só quer dormir. Aquele não. Aquele ajuda. O que foi, minha rica filha? Má banhinha, anda lá? Então, tem que ser. Pois tens. Pois tens. Olá. Olá. Aluma todas as partes da casa. Pois é, meu amor. Ó, rangelos se fazem à maneira dele. Que aquela manta foi para lavar. Eu te deixo a fazer xixi, né gente? Vão ver o vídeo que ainda não vi? Ainda estou um bocadinho atrasada. Despoio, sou maluca. Vou-vos mostrar o almocinho pronto. Olhem, fiz batatinhas na airfryer. Olha a tapa, filha. Como queres? Tira a mão, amor. Oh, meu Deus. Olha o que é fazer tu. Fiz batatinhas na airfryer com a carninha alentejana. Mãe, o arroz, posso abrir? Tem aqui a vela da saladinha. E temos aqui um bocadinho de arroz. E para sobremesa temos melã. A menina já tomou banhinho, ele também está a tomar. Que é para adiantarmos serviço. Já é o meu quarto. Pois ainda quero ver se dito. Curar um bocadinho a câmera. Quero ver se dito um bocadinho o vídeo ainda. Porque este vídeo é para vocês verem amanhã. Para depois logo gravar mais um bocadinho do Senhor de Matosinhos. Que eu acho que também nos vamos divertir bastante. Ontem foi mesmo, como já vos disse, foi mesmo assim top. Olha, mas vocês estáis a pedir para que santo? Não me engana com a bichinha. Não me engana com a bichinha. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Olha. Tirenga. Não se engana a menina. Olha, eu também estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui.